Marcelo José cantando para todo o Brasil Solidão me apavora, o meu peito chora, a falta de abril A distância nos separa e me rouba a rara joia cristalina Por morena negros olhos, jeito provocante que me alucina Por morena negros olhos, jeito provocante que me alucina Vou te vendo sem querer, vou te amando em pensamento Vou nas asas da saudade, vou voando contra o vento Vou te vendo sem querer, vou te amando em pensamento Vou nas asas da saudade, vou voando contra o vento Tanto tempo e eu, senhora De te ver agora, de estar contigo Solidão me abavora O meu peito chora, a falta de abrigo A distância nos separa E me rouba a rara joia cristalina Por morena, negros olhos Jeito provocante que me alucina Por morena, negros olhos Jeito provocante que me alucina Vou te vendo sem querer Vou te amando em pensamento Vou nas asas da saudade Vou voando contra o vento Vou te vendo sem querer Vou te amando em pensamento Vou nas asas da saudade Vou voando contra o vento Vou te amando em pensamento Legenda por Sônia Ruberti